Eles vivem em toda a África Subsaariana, na Bacia do Nilo e em Madagascar, em rios, pântanos de água doce e manguezais. A dieta do crocodilo do Nilo é principalmente peixe, mas atacará quase qualquer coisa infeliz o suficiente por cruzar seu caminho, incluindo zebras, antílopes, porcos, espinhos, pássaros e outros crocodilos. Ele também irá comer animais mortos perto das margens dos rios e pode comer até metade do seu peso corporal em uma alimentação. Quando os crocodilos atacam esses animais, eles geralmente aplicam uma mordida com suas poderosas mandíbulas e suas chances de sucesso são grandes. Os crocodilos são espertos e esperam o momento certo para dar o bote certeiro nos animais que se aproximam dos rios. Mas em determinadas situações, os crocodilos podem atacar o animal errado e se meter em situações complicadas. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um pequeno crocodilo se meteu com a família de javalis errada. Ele tentou capturar um dos filhotes, mas um dos javalis adultos não deixou barato e atacou o crocodilo que levou uma bela mordida. O crocodilo com sua grande armadura que tem no corpo não sofreu um ferimento grave, mas ficou parado pensando no erro que cometeu ao atacar esses porcos valentes. Enquanto isso, os porcos se afastaram e ficaram longe do crocodilo. Dessa vez, esse predador não tinha tamanho e poder suficiente para bater de frente com esses porcos furiosos.